Música Terceira turma do STJ assegura gratuidade de justiça à criança em ação que discute pensão alimentícia de 10 mil reais. Em ação sobre alimentos, a concessão da gratuidade de justiça para criança ou adolescente não está condicionada à demonstração de insuficiência de recursos do representante legal. Esse foi o entendimento aplicado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar um caso em que um homem ajuizou a ação revisional na tentativa de reduzir a pensão de cerca de 10 mil reais fixada em favor da filha. Ao ser citada, a filha apresentou reconvenção, que é quando o réu apresenta pedido no mesmo processo pleiteando o aumento da pensão para 30 mil reais. O juízo de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão por entender que o padrão de vida da criança era incompatível com a gratuidade e que eventual dificuldade financeira momentânea deveria ser demonstrada por ela. No STJ, entretanto, o entendimento foi outro. A relatora do processo, ministra Nancy Andrigue, reconheceu ser evidente que em se tratando de crianças ou adolescentes, haverá sempre um forte vínculo entre a situação financeira dos pais, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica da própria criança ou do adolescente, mas que isso não significa dizer que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade à luz da situação financeira dos pais. Nancy Andrigue citou os parágrafos 2º e 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, segundo os quais a alegação de insuficiência financeira pela pessoa natural tem presunção de veracidade e só poderá ser afastada se houver evidências de que a declaração é falsa. Desta forma, o entendimento do colegiado foi de que, nos pedidos de gratuidade feitos por criança ou adolescente, é apropriado que, inicialmente, seja deferido o benefício em razão da presunção de veracidade, ressalvada a possibilidade de, à parte contrária, demonstrar, posteriormente, a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.